Aô, paixão! Essa é pra saco de a galera Ah, limão, o forró! Fica, amor, por favor, não desave Fica junto que contigo me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem, vai lá, vem dançar e sol de cor Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, te cheio de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica, amor! Fica, amor, por favor, não desave Fica junto que contigo me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem, vai lá, vem dançar e sol de cor Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, te cheio de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica, amor, por favor, não desave Fica, amor, por favor, não desave Fica, amor, por favor, não desave Pois teu cheiro, teu sabor me atrai Fica, amor, por favor, não desave Só não é bom quando você diz que vai embora Fica, amor, por favor, não desave Oi, vem, vai lá, vem dançar e sol de cor Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, amor, por favor, não desave Te pegar, te abraçar, te cheio de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica, amor, por favor, não desave Só não é bom quando você diz que vai embora Fica, amor, por favor, não desave Fica, amor, por favor, não desave